A onda de arrombamentos a estabelecimentos comerciais tem tirado o sono de empresários. Desta vez, o supermercado Gabriel, localizado no bairro Nova Descoberta, em Tijucas, foi o alvo. Passava das três da madrugada, quando dois criminosos invadiram o local. Para ter acesso, estouraram os cadeados dos fundos, arrombaram a porta que dá acesso ao interior do supermercado e pegaram o dinheiro que é usado para troco que estava nos caixas. Eles aproveitaram e levaram cigarros. Não foi divulgado o valor do prejuízo. Na mesma data do ano passado, o mercado sofreu um arrombamento. Na ocasião, criminosos praticaram um verdadeiro arrastão. A polícia militar fez rondas pelo local durante toda a madrugada, na tentativa de encontrar os suspeitos. Mas não tiveram êxito.